Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Este é o último vídeo da série histórica, que conta passo a passo o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Anteriormente vimos que a ofensiva da Primavera, a última ofensiva alemã na frente ocidental havia fracassado, e agora os alemães estavam sendo expulsos da França e empurrados de volta para o território alemão, mas estavam resistindo numa linha de defesa chamada de Linha Indenburg. O ataque final à linha de Indenburg começou com a ofensiva Meuse-Argone, lançada pelas tropas francesas e americanas em 26 de setembro de 1918. Na semana seguinte, essas unidades lutaram unidas em Champagne, na Batalha de Montblanc, forçando os alemães a se refugiar e ocupar as montanhas próximas da fronteira belga. Em 8 de outubro de 1918, a linha Indenburg foi novamente perfurada pelas tropas britânicas na Batalha de Cambrai. O exército alemão teve que encurtar sua frente e usar a fronteira holandesa como uma base, para lutar contra as ações da retaguarda. Quando a Bulgária, um dos países da aliança militar que lutavam junto com a Alemanha, assinou um armistício em 29 de setembro. O general alemão Ludendorff, percebendo que a situação alemã só piorava, e que estava sob grande estresse por meses, acabou sofrendo algo semelhante a um derrame. Era evidente que a Alemanha não conseguiria mais montar uma defesa que parasse os aliados. A notícia da iminente derrota militar do Império Alemão se espalhou por todas as forças armadas alemãs. A ameaça de Motins era evidente. O almirante Reinhard Scheer e Erich Ludendorff, decidiram lançar uma última tentativa de restaurar o valor da marinha alemã. Sabendo que o governo do príncipe Maximilianus de Baden iria vetar qualquer ação, Ludendorff decidiu não informá-lo. No entanto, a informação do ataque iminente chegou aos marinheiros em Kiel. Muitos, recusando-se a fazer parte de uma ofensiva naval, que eles acreditavam ser suicida, se rebelaravam e foram presos. Ludendorff levou a culpa. O Kaiser o demitiu no dia 26 de outubro. Em 24 de outubro, os italianos começaram uma ofensiva que rapidamente recuperou o território perdido após a Batalha de Caporetto. Isto culminou na Batalha de Vitório Veneto, que marcou o fim do exército austro-húngaro como uma força de combate efetiva. A ofensiva também desencadeou a desintegração do Império Austro-Húngaro. Durante a última semana de outubro, foram feitas declarações de independência de territórios pertencentes aos austro-húngaros, em Budapeste, Praga e Zagreb. Em 29 de outubro, as autoridades imperiais pediram um armistício à Itália, mas os italianos continuaram avançando, chegando a Trento, o Dnitrieste. Em 3 de novembro, a Áustria-Hungria enviou uma bandeira de trégua para solicitar um armistício, o Armistício de Vila Justi. Os termos, organizados por telégrafo com as autoridades aliadas em Paris, foram comunicados ao comandante austríaco e aceitos. O armistício com a Áustria foi assinado na Vila Justi, perto de Pádua, em 3 de novembro. A Áustria e a Hungria assinaram armistícios separados após o queda da monarquia Habsburga. Era o fim do antigo Império Austro-Húngaro. O colapso dos Balcãs significava que a Alemanha estava prestes a perder seus principais suprimentos de petróleo e alimentos. Suas tropas reservas estavam sendo usadas, enquanto isso, as tropas dos Estados Unidos continuavam chegando à taxa de 10 mil soldados por dia, e este país também garantiu o fornecimento de petróleo para a França e Reino Unido. Com os militares alemães vacilantes, e com ampla perda de confiança no Kaiser, a Alemanha preparava para render-se. O príncipe Maximilianus de Baden, assumiu o comando de um novo governo como chanceler da Alemanha, para negociar com os aliados. As negociações com o presidente dos Estados Unidos, o Drew Wilson, começaram imediatamente, com a esperança de que ele oferecesse melhores condições do que os britânicos e franceses. O Wilson exigiu uma monarquia constitucional e controle parlamentar sobre as forças armadas alemãs. Enquanto isso, não houve resistência, quando o social-democrata Philippe Scheidemann, em 9 de novembro, declarou a Alemanha como uma república. O Kaiser, os reis e outros governantes hereditários foram removidos do poder, e Guilherme fugiu para o exílio nos Países Baixos. A Alemanha imperial estava morta. Uma nova Alemanha nascia sob o nome de República de Weimar. Em 11 de novembro, às 5 da manhã, um armistício com o novo governo da Alemanha foi assinado em um vagão de trem em Compiegne, França. Às 11 horas do dia 11 de novembro de 1918, às 11 horas do 11º dia do 11º mês, entrou em vigor o cessar fogo. Durante as 6 horas entre a assinatura do armistício e a sua entrada em vigor, os exércitos opostos na frente ocidental começaram a se retirar de suas posições. Em novembro de 1918, os aliados tinham amplo suprimento de homens e materiais para invadir a Alemanha. No entanto, no momento do armistício, nenhuma força aliada havia atravessado a fronteira alemã. A frente ocidental ainda estava a cerca de 720 quilômetros de Berlim. Esses fatores permitiram que Endenburg e outros líderes alemães divulgassem a história faláciosa de que seus exércitos não tinham sido realmente derrotados. Isso resultou na lenda da punhalada pelas costas, que atribuía a derrota da Alemanha não a sua incapacidade de continuar a combater, mesmo que até um milhão de soldados sofressem com a pandemia de gripe de 1918 e estivessem incapazes de lutar, mas ao fracasso do público em responder ao chamado patriótico e a suposto sabotagem intencional do esforço de guerra, particularmente por judeus. Os aliados tinham muito mais riquezas potenciais para gastar na guerra. Uma estimativa, em valores de 1913, é que os aliados gastaram 58 bilhões de dólares na guerra e as potências centrais apenas 25 bilhões de dólares. Entre os aliados, o Reino Unido gastou entre 21 e 17 bilhões de dólares. Entre as potências centrais, a Alemanha gastou 20 bilhões de dólares. A guerra mudou o mapa da Europa de forma dramática. Quatro impérios desapareceram após o fim do conflito. O alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. Quatro dinastias, juntamente com as aristocracias que as apoiavam, caíram após a guerra. Os oinsolern, os Habsburgos, os Romanov e os otomanos. Países como a Bélgica e a Sérvia passaram por destruições severas, assim como a França, que perdeu 1,4 milhão de soldados, sem contar as vítimas civis. A Alemanha e Rússia foram igualmente afetadas. A guerra teve consequências econômicas profundas. A destruição de cidades e campos agrícolas desestabilizou a economia e causou grave crise. Dos 60 milhões de soldados europeus que foram mobilizados entre os anos de 1914 e 1918, 8 milhões foram mortos, 7 milhões foram incapacitados de maneira permanente, e 15 milhões ficaram gravemente feridos. Morreram 6 milhões de civis durante a guerra. A Alemanha perdeu 15,1% de sua população masculina ativa, a Áustria-Hungria perdeu 17,1% e a França perdeu 10,5%. Na Alemanha, as mortes de civis foram 474 mil a mais do que em tempo de paz, em grande parte devido à escassez de alimentos e desnutrição que enfraqueceu a resistência a doenças. As cláusulas da rendição do Império Alemão também impuseram um acréscimo na dívida do país como indenização de guerra. Até o final da guerra, a fome matou cerca de 100 mil pessoas no Líbano. As consequências dessa guerra foram muitas, que reúne vasto material, e em breve será tema para um vídeo inteiro. Obrigado por assistir o vídeo, se gostou, deixe sua curtida. Até a próxima.